Saudações Netwebáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube. E uma coisa que eu gosto muito nesta Playstation 5 é que carreguei para continuar e foi tipo um blink in the eyes. E já estamos aqui novamente no gameplay. Portanto estamos a controlar Arrivat que teve que encontrar ou salvar o pessoal que estava aqui a retirar de um portal. Com a ajuda do Clank. Derrotamos ali aquele boss. Que foi um boss até perreirinho. Vamos até lá. Aí está. Foi um boss até perreirinho. Pelos vistos temos as habilidades que temos no Ratchet. O que podia ser um pouco diferente já que estamos a falar de personagens diferentes. Aqui vida. Ok. E agora vamos aqui então. Pilotar a nossa nave. E portanto o Ratchet veio ao nosso encalço. O que é que diz. O que é que diz. Fantasma. Moidoi. Capitão Quantum. Klajski. Klajski. Rival. Atenção resistência. Vou publicar a lista negra do Imperador na nossa rede. Bora. Vamos arranjar este comunicador. Temos uma dimensão para salvar antes que o Imperador nos encontre campanha. Ok. Boa. Portanto, temos a possibilidade de viajar. Vamos até aqui. Será que isto conta como viagem rápida? É que isto tem uma voz tão fofa. No Ratchet. No Ratchet. No Ratchet tem um bom espírito. É uma boa personagem. Procura o Zurki no Gastro Bar. Então, isto é o Gastro Bar, o complexo de batalhas do PIS. Se há lugar no universo onde vamos encontrar uma peça para te reparar, é este. Espero que tenhas razão. A distribuição do dimensionador parece ter provocado uma espécie de cataclismo dimensional. Se não encontrar o Ratchet. Não te preocupes, parafusos. Não vou te consertar, prometo. Porque tenho de cantar sempre sobre cocos. Quando sonho de um esplendor bem maior. Não tem nada para passar por aqui. Temos que procurar aqui todos os cantos. Isto aqui é um estágio de bônus. Isto aqui é um estágio de bônus. Para não. Vamos para o próximo. Vamos sentar. E vamos ver mais uma peça de uma armadura. Força-Gui. Ok, tem prontos de voltar. Vamos aqui para baixo Corta aqui isto tudo Essa menina is gone Não É o Centro de Relâmpagos Acaba com eles para redirecionar os colépagos para os seus colegas problemáticos Melhor é o Centro de Relâmpagos para carregar uma tempestade de dor ainda maior e mais horrível Não Pode dar jeito Ah 800 Mas a arma é boa não é? Ah sim É até muito Oi Vou pular A única arma que destruiu os inimigos do Surconzinho Ok vamos comprar esse Ok vamos melhorar Ei peraí Vamos embora Agora E isto E isto É sempre uma coisa boa Oh caramba Esse é dos bons Ok vem para mais um Mais Um lugar H Fixa o que tens e volta com mais raridade Ups Ups Oh 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 Apenas um urso... O Zorki costuma estar no bar, ele sabe onde está o pirata das peças subcelentes. Subcelentes, subcelentes, subcelentes. Tem alguma informação? Ainda mais sim. Cheri. Este amigo deve estar confuso. O meu nome é Fier Lefer, um pirata verdadeiro. Podemos lutar por ela. O Zorki é uma zona sem violência. Vão lá para fora. Sou mais amante do que lutador, mas para ti, abre sempre uma chessão. Ok. Uau. Bem-vindos, demonios, ao chacinário do Zorki Jr. Estão prontos para testarunhar o entusiasmo? Adoro! É a carne pequena! Esta noite, a favorita dos dodómios, Reibach, vai lutar contra os... Piratas, cigarristas, e... Cais doleiros! Muito bem-vindos! Vamos sair! Vamos lá! Oh, Céus! Porquê que todas as ligações têm de ter uma arena de roubato perigosa? Os piratas estão a vir das vendas? Conheço que até são sempre novas formas de fazer batoio. Estão me Percego com eles, não. Achamos juntos tudo. Ai, percadão? Não, percoão? Não, Não, O que é isso? O que é isso? Se eu estivesse a lutar, já teríamos preso de ir. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Olá, Dimensão! Sei que estive ausente durante... Mas vocês sabem quanto tempo? Por isso, achei que devíamos por a conversa em dia. O que eu tenho feito? Ou apenas falado com os meus devotos fãs? Desfrutado da minha bela vista! E descoberto que há dois, dois lombaxes insolentes a andar por aí E a tentar estragar todo Portanto, estou a oferecer uma recompensa de 13 esquilhões de cupões de liberdade nefários A quem trouxer esses peludos miseráveis, mortos ou vivos Mas de preferência vivos, para eu me divertir um pouco com eles primeiro A minha extensa rede de espiões sugere que estarão a utilizar e em Sabali muito em breve Por isso, mexam-se E os lombaxes estiverem a ouvir, fiquem aí a saber que vou desfazer-vos em pó Depois vou disparar esse pó para um sol e depois vou descartar esse sol para... Ótimo, agora estou na lista negra de dois nefários E ele sabe para onde vamos Ótimo, céus Quartos de fase, cá vamos nós Espero que o Gretchen encontre o profeta em breve Mudaram, ok Tente escolhe um, Gretchen vai para o outro Salva-lhe Vamos com o Ratchet Não sei Aí está Então vamos de volta ao gameplay com o Ratchet E é por aqui que fica então este episódio Em 28 minutinhos e tivemos então aqui uma luta com os piratas Basicamente foi isso, só isso E agora vamos então descobrir este novo mundo E este novo episódio vai ser já com o Ratchet Portanto, não percam o próximo vídeo, não é? Subscrevam o canal, subscrevam as redes sociais E estão aqui com um grande jogo, um grande exclusivo da Playstation Ratchet & Clank Uma dimensão à parte Portanto, fiquem atentos ao próximo conteúdo e ao próximo vídeo E muito obrigado a vocês que estiveram a assistir até agora O que vamos ao nosso trabalho Per krank . 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 O que é isso?